Me diz aí, você sabe como se diz cama em inglês? Ou como memorizar cama em inglês? Olá, aqui é a Rod de Paulo com mais uma dica rápida de memorização pra você. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode usar uma simples técnica de memorização chamada de associação mnemônica pra memorizar cama em inglês. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e continue comigo no vídeo que ele vai ser útil pra você. Cama em inglês se diz bad. Bad. A fama portuguesada de se dizer, como você tá vendo escrito aí na tela, bad. Bad. Como memorizar? Imagine você entrando no seu quarto e vendo um bode em cima da sua cama e você tomando aquele susto. Imaginando a cena, repita bad. Isso mesmo, bode vai te fazer lembrar de bad. Imaginando a cena absurda, repita três vezes bad. Bode vai me fazer lembrar de bad. Repita três vezes pra mandar pra sua memória de longo prazo e eu te garanto que você não vai se esquecer que cama em inglês se diz bad. E se você gostou do vídeo, se ele foi útil pra você, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e acompanhe meus treinamentos na descrição desse vídeo. E a gente se vê na próxima dica de memorização. Valeu, tchau.